Fala galera bonita, tudo bem com vocês? Bom dia! Agora 11 horas e 35 minutos, olha o calor aqui tá de amargar, viu? Calor insuportável, também né meu? Ceará, Nordeste, mas não importa, é importante que está chovendo, está caindo uma água, vira e mexe, cai uma chuva, e isso tem amenizado esse calor muito forte. Se bem que quando chove, o que acontece? Esse mormaço aumenta muito mais, gente, eu estou mais perdido do que cego em tiroteio, eu estou aqui bem no centro, e tem um detalhe, se vocês olharem o canal do Ari Videomania, vocês vão observar que foi justamente aqui nesse local que eu filmei, fiz a matéria da entrada, da oficialização da entrada da cidade de Jaguaribe nas festas natalinas, foi aqui tá, foi no período noturno, vocês vão estar observando isso aí lá no vídeo no canal do Ari Videomania, beleza? Olha pessoal, feirinha, feirinha de roupas, os mototáxis, é que estou esperando a galera, esperando o pessoal aí para pegar os clientes, a feira está logo ali, vou mostrar um pouquinho, já que eu estou sem fazer nada praticamente, a magrela eu estacionei logo aqui atrás de mim, está lá, é, trancada lá, e eu estou procurando um negócio aqui rapaz, um negócio na feira, e até agora não encontrei, mas... Falou gente, um abraço, um abraço, conhecidos, você anda por aqui, todo mundo te cumprimenta, estou parecendo o vereador da cidade, é isso mesmo, gente, a feira, a feira, aqui é onde eu faço minhas feiras, é, todos os sábados, tá, faço a feira, é, é isso aí, vou dar uma passadinha aqui galera, tá, vou dar uma passadinha aqui, rapidinho, só para vocês conhecerem um pouco da feira, a feira do sábado aqui no centro de Jaguaribe, tá bom, essa garota ali ó, essa menina aqui, é essa menina que me atende todos os sábados, tudo bem menina, manda um abraço para o canal do Aria aí, manda um alô tchauzinho, essa menina me atende muito bem, essa outra também me atende muito bem, vai para o canal do Aria hoje à tarde, vai para o YouTube, pessoal bacana aí, tá certo, então galera é o seguinte, aqui é a feira de Jaguaribe, e aí galera, beleza ó, vai para o canal do Aria e Videomania, viu, acessa lá, beleza, pessoal bacana, esse aqui ó, tem meu respeito, gente boa, anos e anos na luta aqui né, batalhando aí, é isso aí, beleza, um abraço, então gente, gente bonita, a feira de Jaguaribe, o Aria, o canal do Aria invadindo a feira de Jaguaribe, beleza galera, um abraço para vocês aí, o canal do Aria invadindo a feira de Jaguaribe, um abraço, um tchauzinho pessoal do canal aí, tchau, isso, beleza, gente, esse cara é doido invadindo a feira assim, para mostrar no YouTube, vai para o YouTube, menina, dá um sorriso aí garota, é isso, vai para o YouTube hoje à tarde, essa é a feira, essa é a feira, e o mundo todo vai ver você em canal do Aria e Videomania, tá certo, hoje nós estamos em Jaguaribe, hoje tem a promoção do Eita e a promoção do Vixe, esse aqui está bom e o Vixe que está barato, beleza, 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 gente, é o canal do Aria invadindo a feira aqui, tudo o que é conhecido meu, conhecida minha, tchauzinho, tudo bem, tudo gente bacana aí ó, pessoal bacana, são os conhecidos, e aí galera, beleza, aliás, todos os sábados praticamente eu estou aqui fazendo a feirinha, né, comprando as coisas aqui, a galera muito bonita, atende de uma forma maravilhosa, e eu se esmeio de fazer, eu vou entrar lá com o celular, que não é a filmadora, é o celular, e vou mostrar essa galera bonita aqui, simpática, gente alegre, sorridente, é o povo cearense, gente, pensa numa gente sorridente, alegre, bacana, que gosta muito de conversar, e faz você, beleza meu querido, tudo bom, vai para o canal do Aria Vigio Mania, dá um abraço, dá um tchauzinho pessoal aí, vai para o mundo inteiro, cara, logo mais vou estar postando aí, está certo, e é aqui, a feira da sequência, né, da sequência aqui também, desse lado, do lado de cá também, já do lado de lá, vou passar até para o lado de lá para mostrar para vocês, Falou gente, vai para o canal, hein, canal do Aria Vigio Mania, é o seguinte, aqui ó, já são os produtos, os produtos de utensílios domésticos, evitar muito de balançar, que esse cara balança muito, balança demais da conta, esta é a feira, a feira de Jaguaribe, a feira de todos os sábados, Falou gente, um abraço, oi menino, e dá um tchauzinho aí, você vai para o YouTube, daqui a pouco mais tarde, está no canal do YouTube, canal do Aria, marca na caneta então, aí pessoal, marca, o pessoal fica, marca aí, a mulher da galinha, 10 reais a galinha, está barato, está preço bom, 10 reais a galinha, é isso mesmo? Gente, é 10 reais mesmo? É brincar, está brincando, se for 10 reais eu levo agora, é 10 reais? Eu vou levar agora, vou levar, pode colocar na sacola que eu vou levar agora, sério mesmo, papo sério, a minha mulher hoje vai fazer frango, fazer galinha, vou comer muita galinha, olha o churrasco aí galera, olha o churrasquinho gostoso aí, menina, você vai para o YouTube, mais tarde você vai estar lá, vai para o YouTube, o mundo inteiro, vou levar a galinha, vou levar, faz o seguinte, segura para mim, vira para mim aqui, Comprei, falei que ia comprar? Comprei aqui, bom, agora eu vou seguir o caminho aqui, gente, um abraço para vocês, viu? Essa é a feira, marcou o canal aí? Marcou? Beleza, acessa lá, tá? Então, rapaz, hoje, mais tarde vai estar no YouTube, tá? Canal do Ariba e Videomania, pessoal, gente, pensa, gente, eu estou aqui há nove anos praticamente, dia 5 de fevereiro, vai completar nove anos, se Deus assim permitir, nove anos aqui na cidade de Jaguaribe, aqui no estado do Ceará, e eu digo para você uma coisa, pessoal, eu que sou de Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, aproveitar o ensejo, mandar um abraço para todos os mineiros, muito carinho para todos vocês, particularmente a capital mineira Belo Horizonte, a linda Belo Horizonte, depois, em 1981, eu fui para São Paulo, grande São Paulo, a capital, e me estabeleci em São Paulo, e quando foi agora, 2010, depois de tantos anos em São Paulo, tudo construído, tudo beleza, eu vim para o estado do Ceará a trabalho, e acabei ficando por aqui mesmo, tá bom? E, pessoal, pensa numa gente bacana, cara, gente alegre, você não vê esse pessoal triste com facilidade não, hein? Pode estar passando a crise que tiver, pode estar passando a maior dificuldade, mas você vê o povo sorrindo, e essa gente é uma gente guerreira, é uma gente, desculpe, é uma gente que sabe dar a volta por cima, tá certo? Sabe muito bem o que quer, e eu fico muito feliz, lisonjeado, pelo fato de ter chegado aqui em Jaguaribe, e o pessoal ter me abraçado, ter me aceitado de uma forma tão maravilhosa, porque o povo aqui é muito receptivo, povo maravilhoso, tá certo? Então, a gente aprende muito, esse Brasil é maravilhoso, é muito grande, culturas diferentes, né? E daí por diante. Bom, opa, beleza, bom, o negócio é o seguinte, agora eu vou pegar a motoca, o capacete ficou na banca da minha amiga, que lá de vez em quando eu vou lá e compro um Totolec, Totolec é um joguinho que rola todo final de semana, né? E eu deixei o capacete lá com ela. Então, vocês viram aí uma prévia, uma prévia da feira, da feirinha aqui, o sol está estralando, meu Jesus Cristo, pensa no lugar quente, é aqui. Então, aqui é uma das praças, né? Do centro de Jaguaribe, uma das praças, uma das praças, e é legal, cara, muito bacana, os mototaxis aí, né? Essas lojas aí, todo o pessoal conhecido do Ari, né? Pessoal, inclusive, que acessa o canal do Ari Videomania. Tá bom, gente? Agora eu vou chegar aqui e pegar o capacete, e um abraço pra vocês. Essa galera bonita que está aqui nessa banca, essa banca aqui é a banca mais famosa. Aliás, é a única banca que tem aqui no centro de Jaguaribe. Pessoal bacana, pessoal, gente fina mesmo. Então, vou mostrar pra vocês aí um relance aí, a proprietária, ela me atende desde 2010, não é verdade? Desde 2010, estamos juntos aí, sou o cliente da banca, do pessoal aí, tá certo? Gente, um abraço pra vocês, fiquem com Deus. E é o seguinte, só pra encerrar, o Ari, o Ari, amanhã domingo, amanhã domingo, dia 16, estará sendo inaugurado praticamente, ou seja, fazendo aniversário o canal do Ari Videomania, com um mês, 30 dias de existência oficializada. O canal começou no dia 16 de novembro de 2018, e amanhã domingo, já vai fazer um mês, completar o aniversário, um mês, está engateando, engateando o mês, um verdadeiro bebê. Tá certo, galera? E eu quero agradecer a todos os inscritos do canal do Ari Videomania, quero agradecer a todos que estão visualizando, muitos estão dando parabéns, gostando, todo mundo sabe que um canal não é fácil, você abrir o canal no YouTube, criar uma conta é muito fácil, qualquer um pode fazer e criar, mas você dar seguimento no trabalho, você fazer com que esse canal permaneça de pé, com os telespectadores sempre acessando, gostando, parabenizando, não é fácil, tem que ralar muito, e a gente faz com muito carinho, com toda certeza, de todo coração, e é o que eu estou tentando fazer, passar o melhor para vocês, não é fácil, mas vamos lutar por isso, tá bom? E é o seguinte, para encerrar, um mês de vida, canal do Ari Videomania, agradeço muito todos os inscritos, continuem visualizando, dando like, teçam os comentários também, comentário bom, comentário não tão bom, pode passar, que eu vou estar aceitando de qualquer forma, eu vou estar muito contente com isso, tá bom pessoal? E é o seguinte, agora que as chuvas estão começando a voltar aos poucos, aos poucos, assim que a vegetação estiver toda verdinha, tudo bonito, mais fresquinho, o Ari volta para as estradas, rodovias, aí é Ari na estrada, canal do Ari Videomania, Ari nas estradas, tem Recife pela frente, tem Natal pela frente, tem São Paulo pela frente, e daqui em São Paulo, 2.750 km, então vamos colocar a magrela na estrada, e fazer aquelas aventuras maravilhosas, que o Ari gosta de fazer, tá bom? Desculpa a garganta falhando aí, então galera, fiquem todos com Deus, um abraço para vocês, provavelmente estarei descendo para São Paulo, não é certo, não tenho certeza, mas provavelmente estarei descendo para São Paulo, com a minha magrela ainda este ano, talvez, não é certeza, se tudo der certo, tá bom? Então um abraço, minha querida mana lá nos Estados Unidos da América, seu marido, o senhor Milstein, meus queridos parentes lá em Belo Horizonte, irmãos, primos, conhecidos, conhecidos em São Paulo, todos, um abraço para vocês, e tamo junto, um abraço, fui, te vejo nas estradas também.